Estamos aqui acompanhando o finalzinho do jogo, galera, acompanhando o finalzinho do jogo aqui. 1x0 RB, um jogo horroroso do São Paulo, mais um jogo horroroso do São Paulo. Torcida que está no estádio não merece ver isso, não. Quase 45 mil de novo pra ver um catado desse aí. Parece que quem se escala aí são os jogadores, viu, cara? Luciano tem cadeira cativa, não jogou um jogo, um bendito jogo. Esse ano bem e não sai do time. Vai, vai! Chuta, porra! Vai, pata e pata! Patou, Eric. Vai pegar a bola lá, vai pegar a bola! Vai, pega a bola! Pega a bola pra tentar virar, vamos! Vamos, vamos, porra! Não tem que comemorar nada não, porra! Vai, pega a bola pra tentar fazer o segundo aí! Zagueiro tirou mal. Alan Franco, Eric. Bateu, tirou do goleiro, bateu bem. Vamos lá, pô! Tem que pegar a bola e tentar fazer o segundo aí, pô! Quero ver os acréscimos aí, hein, Cojaco, filho de uma puta! Quero ver os acréscimos aí! O que o Diego Costa tá fazendo aí na frente, cara? Vamos, vamos buscar o segundo, vamos! Vamos, vamos! Vamos que dá, vamos! Vamos lá, cara, Eric, guarda o seu aí! Cruza, Eric! Capricha, Bobadilha, capricha! Vai alguém em cima da bola, caralho! Pra que isso? Vai! Cara, ele tá morto também, galera! Tá com as mãos nas pernas, já! Dá um resultado péssimo, né? Se não virar aí, o resultado é péssimo! Já deixa aí, galera, o CCC aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, né? Finalizei o react lá, já vim pra cá, pelo menos deu sorte o pós-jogo aqui, empatamos o jogo, né? Vamos ver se a gente consegue o segundo gol aí, mesmo que não tenha merecido. Galera, coitado, tá cansado, tá fudido lá, ó! Jogo todo brigando com os zagueiros, lá! Os nossos zagueiros fazendo ligação direta pra ele, e ele brigando com os zagueiros do Bragantino. Dá o juiz, ó o árbitro, cojaque do caralho, mano! Se inscreva no canal aí, que é muito importante, tá? Fortalece aí, se inscreve no canal, que é muito importante. Vai até 53, vamos ver se dá pra buscar ainda. Primeiro comentário fixado, link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova. Tá? Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, dá pra vocês fazerem a fezinha. As melhores cotações do jogo estão na 1xbet, tá? Clica no link, faz seu cadastro em 30 segundos. As melhores cotações estão na 1xbet. Vamos lá, vamos tentar buscar esse segundo gol aí. Mas independentemente do resultado, a partida foi horrorosa. Principalmente no primeiro tempo, só a ligação direta dos zagueiros. Voltou os benditos zagueiros construtores, né? Voltou os zagueiros construtores. Puta, aqui eu paro, tem que tocar a bola. Muita ligação direta. Tá os dois times mortos aí, ó. A arbitragem, o VAR chamou pra expulsar o Arboleda. Não era pra expulsar um do Arboleda, gente. Não era. Arbitragem, esse VAR aqui no Paulista, que é... Quer aparecer demais, mano. Vai, vai! Puta que eu pariu, mano! Quais Luiz Gustavo faz? O galera tá morto, galera. Ele não tá aguentando nem andar mais. Puta que eu pariu, mano. Vai, goleiro do caralho! Galera, por que o resultado é péssimo? Estamos jogando em casa com o Morumbi lotado. Contra o time reserva, tá? Contra o time reserva do Red Bull. É. Então, não tem como falar que isso aí é resultado bom, né? Ih! Nossa, Rafael salvou de novo. Rafael salvou de novo. Que defesaça do Rafael, hein? Defesaça do Rafael, cara. Cara a cara, ele conseguiu sair bem. Partidaça do Rafael, hein? Partidaça do Rafael. É um dos pôr que merece nota boa hoje, Rafael. Vai, galera, vai! Ah, porra! Toca no homem, porra! Uhul! Meu Deus do céu, velho! No finalzinho do... Vai tomar no cu, Carpinão! Você tá fazendo cagada aí. Boa, Caleri! Matou o goleiro, velho! Tocou por cima do goleiro. Nossa, velho! Vai tomar no cu, Red Bull do caralho! Essa pô se Red Bull só quer... Só porque o São Paulo eles querem complicar. Boa, Caleri! Boa! Toma vergonha no outro jogo, Carpini. Tira o Luciano do time, hein? Toma coragem, Carpini. Eric, muito bem, hein? Entrou bem o Eric, hein? Ó! Ó o passe dele pro Caleri, ó! Boa! Vai tomar no cu, seus porra! Vamos fazer cera na casa do caralho! Mas foi lá e cá o jogo também, lá e cá. Boa, Caleri! Boa! Ó, matou o goleiro! Boa, Caleri! O Caleri, coitado do Caleri, ele se mata, gente. Ele tava cansado a todo momento com a mão no joelho. Porque não tem ninguém pra revezar com ele, né? Então ele tava cansado demais, cara. Teve uma chance no jogo, Caleri, e fez o gol. Uma chance! Passou fome o jogo todo, porque a gente não tem meio campo, né? Que cria jogadas. Só teve uma chance e fez o gol dele. Esse cara aí... Vamos tomar no cu aqui, Pedro Caixinha, pra você. Pedro Caixinha, aqui pra você, ó. Puta merda, velho! Boa, isso! Dá bicão pra frente agora, que se lasque. Mano do céu! Ah, vocês tão nervoso? Agora vocês tão com pressa aí? Vamos tomar no rabo de vocês, rapaz! Agora vocês tão com pressa aí? Ele deu seis de acréscimo, é isso? Ele deu oito de acréscimo? Espera aí, era cinquenta e três, então. Se deu oito, era cinquenta e três pra acabar. Acabou essa porra aí, Cojac, maldito. Tira, tira. Acabou, Cojac! Que arbitrozinho sem vergonha também, hein? Já acabou o tempo já, porra! Foi nada! Vamos tomar no cu! Não dá boi, não! Não dá boi, não! Aperta, aperta! E o Caleri voltando pra ajudar a marcar ainda, hein, cara? Isso é um guerreiro, cara! Isso é um guerreiro, velho! Dá bica! Isto! Boa, Vovadilha! Boa, Vovadilha! Vai pra cima, Eric! Você ganha! Vai, Eric! Entrou bem o Eric, hein? Ó, Eric, Ferreirinha, Caleri e Rafael. Esses quatro jogaram demais. Os demais aí, ó. Grande Caleri, cara. E também o Eric, né? Assistência dele. Tira, tira! Tira, tira, tira! Puta, que... Que que esse cojá que tá esperando pra acabar? Já tem dez minutos, nossa! Ah, não tinha acabado! Olha aí, tinha acabado! Árbitro, filha da puta! Olha aí, ó. Empatou, ó. Árbitro desgraçado, velho. Porra, mano! Noventa e seis, mano! Já tinha dado tempo, caralho! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Não dá, não, velho! Que arbitragem horrorosa! Será que esse filho da mãe não tá olhando a porra do cronômetro, cara? Ah, Deus me livre, cara. Nossa defesa também, viu, cara? Que defesinha, hein? Cafaião não teve culpa nenhuma. Olha o Wellington atrasado. Olha lá o Wellington, ó. Vai! Ah, que merda, velho! Puta, o gol do Calera era o gol da vitória. Como pode levar empate, cara? Como pode levar empate? Ah, não, velho! Pelo amor de Deus, cara! Era o gol da vitória do Calera. Como pode levar um gol desse? Porra, mano! Como pode, velho! Ah, Cojac desgramado! Ah, Cojac sem vergonha, vagabundo, velho! Defesa do São Paulo tá muito... Desgraçado de árbitro. Puta merda, mano! Calera tá morto, coitado do Calera. Ele faz o gol da vitória. E a defesa consegue levar outro gol, cara. Impressionante. Que defesinha podre do São Paulo também. Ah, valeu! Aí o Varno olha, não... Puta, que pariu, velho! Ah, tem que melhorar esse sistema defensivo aí, cara. O Ferrares não tem chance nesse time também, cara. Que é um pecado, cara. É um pecado, porque o Calera... Se matou pra fazer o gol aí. Impressionante. Arbitrozinho sem vergonha, hein? Sem vergonha, rapaz. Independentemente disso, Carpini, você tem que tomar coragem. Tomar vergonha e tirar o Luciano do time titular, tá? Olha outra cagada. Olha a entregada de ouro aí. Oh, meu Deus do céu, mano! Pelo amor de Deus! Lança, lança! Ai, meu Deus do céu, velho! Só o bicão pra frente, velho! Daiga, nossa! Vai! Vai, 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 vai! Vai, tá valendo! Cruza! Cruza pro Calera! Vai! Puta que eu pariu, viu, cara? Vai tomar no cu, Pedro Caixinha, no cacete! Vai, Lanfranco! Manda anotar! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Caramba, mano! Coitinho! Ninguém! Vai, alguém se aproxima do Calera aí, porra! Olha aí o cruzamento do Hélito! Vai tomar no cu se o Hélito aí! Ainda quer fazer exigência ainda! Pra casa do caralho, mano! Puta merda, viu, cara? Resultado é péssimo! Reserva do Red Bull! Ah, mano! Puta merda, velho! Agora você acaba, né? Sou sem vergonha! Cojac, desgraçado! Acabou, não! Agora acabou! Ah, Cojac, maldito! Horroroso, cara! Outra arbitragem podre em jogo de São Paulo, né? Mais uma arbitragem! VAR querendo aparecer de novo em jogo de São Paulo, né? Expulsão do Arboleda não foi merecida! Acaba o jogo 2x2 aí! Então o gol do Calera era o gol da vitória, cara! Como consegue levar outro gol aí? Final de jogo no Morumbi! São Paulo 2! RB reserva 2! Vamos lá, galera! Vamos tentar fazer uma análise depois desse... Essa emoção aqui do final do jogo! Que foi emocionante o jogo no final do jogo! Primeiro tempo! Primeiro tempo podre do São Paulo! Horroroso, com ligações diretas! Tá voltando, hein? Zagueiros construtores do Seno e voltando hoje! Jogando bucha lá, né? Lançamento longo! Bola quebrada pro Calera brigar com os zagueiros! Se matar pra tentar ganhar! Então o primeiro tempo de São Paulo foi horroroso! Foi podre! Sem uma chance criada! Horroroso! Tomou o gol no começo do jogo! Nem mal que começa o jogo e já leva gol! Primeiro tempo horroroso! Sem criação nenhuma nessa draga desse meio campo aí! Sem criação nenhuma! Acabou o jogo e ele não mexeu em nada! Por que não mexeu em nada? Depois que ele foi alterando! Depois que ele enxergou que o seu Luciano era um cara improdutivo dentro de campo! E não nós só nesse jogo aí! Luciano não jogou um bendito jogo! Não fez um jogo bem esse ano! O treinador tá faltando o pulso pra tirar ele! O meu medo de chegar um treinador, tá? Eu continuo com a minha opinião! O Carpinho é um cara inteligente, estudioso e tudo! Mas o meu medo, no início, quando se anunciou ele, é se ele teria pulso firme pra tirar certo os jogadores do time! Porque ele também foi uma escolha dos jogadores! E até agora ele não mostrou isso! Porque não tem como se manter o Luciano jogando essa bolinha dele! Principalmente jogando no meio campo, como articulador! Ele não tem a mínima capacidade técnica pra exercer essa função aí! Ele tá com a camisa 10, ele acha que ele é meia! Botou na cabeça dele que é meia! O número não tem nada a ver! Mas vai saber na cabeça dele se ele não se acha um 10! Se ele não se acha um armador por conta também do número 10! Mas enfim, o número não tem nada a ver! A verdade é que ele não presta pra ser meio campo! O Luciano jogando de meio articulador é um jogador nota 2! Jogando como segundo atacante e o jogador nota 7! Ou corrige isso, ele bota o Luciano pra jogar como segundo atacante ou saca do time! É simplesmente assim! Tá? E essas bolas quebradas dos zagueiros, os benditos construtores, pro Caleri ficar morrendo de fome lá na frente, brigando com o zagueiro pra dominar! Essas bolas longas dos zagueiros não dá certo! Dos zagueiros não dá certo! O Carpino tem que mudar! A primeira mudança que ele tem que fazer nesse time é alterar o articulador de jogadas aí! Se ele tiver coragem pra isso! Eu tô achando que ele não tem! Segundo tempo, o São Paulo foi lutador! Não tem como esconder isso! É um time que lutou! Lutou! Saiu vaiado no primeiro tempo e eu acredito que vai sair aplaudido no segundo! Porque lutou, buscou o resultado! A questão é que a defesa também tá uma navalha! Perdemos o Beraldo, não veio reposição nenhuma pro Beraldo! E a defesa, todo bendito jogo, leva gol! Não foi só o Beraldo que a gente perdeu, né? Perdemos o lado esquerdo completo aí! O time lutou! Mas, né? Tem algumas peças que não tão funcionando! O treinador tá lá pra ver isso, né? Articulador não dá pro Luciano jogar Carpino! Só isso pra você! Vamos lá dar as notas aqui, ó! Rafael! Salvou o São Paulo hoje, hein? Salvou o São Paulo! Ele pegou no mínimo umas três, quatro bolas! Duas foi na frente dele! Ele fez a defesa! Dá uma nota oito pra ele, senão nós tínhamos perdido! Bobadilha! Quebrando o garco! A gente não tem nem lateral pra colocar, né? Mais uma vergonha! Não tem lateral pra jogar! Nota! Seis e meio, Bobadilha! Até que não jogou bem! Não jogou mal, né? Pô, tá improvisado! Jogou bem até! Arboleda! Não mereceu expulsão pra mim! Mais uma vez, essa cabine de emprego nojenta do VAR, deixa eu ver o nome desse cretino que tava à frente do VAR hoje, quis aparecer de novo aí, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui! Arbitragem! Foi o Cojac e o Vinícius Gonçalves que apitou o jogo, né? Já o VAR foi administrado pelo José Cláudio Rocha Filho! Marca esse nome! Rogério José Cláudio Rocha Filho! Esse foi o VAR que chamou pra expulsar o Arboleda! Pra mim, uma expulsão injusta! Foi falta? Foi! Mas não era pra expulsão! Não era! Último homem! Uma vergonha! Tá? Continuando as notas do Arboleda, aí vou dar uma nota 5! Diego Costa, nota... Uma nota... É 5 pra ele também, tá? Aliás, o VAR chamou pra expulsar o Diego Costa também, viu? O VAR chamou pra expulsar o Diego Costa! O árbitro que resolveu não expulsar! E não sei se a cabine de emprego aí... Tá com uma má vontade com o São Paulo! Impressionante, hein? O campeonatozinho que eu vou te falar também, hein? O pior VAR do Brasil é da Federação Paulista! O Ellington! Pra mim, a partida horrorosa dele aí... Nota 4,5, tá? É o cara que exige aí, né? Que se acha craque, né? Um cara que foi reserva de tiririca nojento! Um cara que foi reserva de Judas nojento, né? Negou duas propostas de renovação com o São Paulo até agora! Maia, nota 5 pra ele! Não foi tão bem hoje! O Alisson, eu até gostei dele! Uma nota 6,5 pra ele! Tá? Nicão perdeu dois gols na frente do goleiro, esse Big Nick nojento aí! Dois gols na cara do goleiro! Recuou a bola pro goleiro! Recuou! Nota 3 pro Nicão aí! Luciano! Luciano! Dar 0 pra você hoje é uma ofensa com o 0! Tá? É uma ofensa com o 0 dar 0 pra você! Você não fez um bendito jogo bom esse ano! Bota na sua cabeça que você não é meia! Se o treinador não tem coragem de sacar, fala... Porra, eu não sou meia! Eu quero voltar pra minha posição de origem! Faça isso se você gosta do São Paulo mesmo! Você não é meia nem aqui nem na China! Tá? Nota 0 pro Luciano! Ferreirinha jogou bem hoje, hein? Principalmente aí, até os 30 do segundo tempo, que ele tinha gás ainda! Fez uma grande partida! Foi um dos melhores aí! Nota 8! Tá? Aí, galera! Outra grande partida aí foi do Caleri! O cara é brigador, lutou! Não tava se aguentando mais! Fez o gol do 2x1! Seria o gol da vitória, gente! Se a zaga não tomasse outro! Né? Nota 9 aí pro Caleri! Por conta desse esforço dele, do gol decisivo! Que acabou não sendo decisivo! Por conta de falha defensiva aí! Né? Alterações aí! Saiu o Big Nick nojento! Então, o Eric não pode ficar no banco de Nicão não, tá? Ô, seu Carpini! Tá bom? Não pode não! Nota 8,5 pro Eric! Entrou muito bem! Tá? Ferreirinha eu dei nota! Acho que dei, né? Nota 8! Michel Araújo aí não apareceu tanto, né? Mas só dele ter entrado no lugar do Luciano! Mesmo ele não ter feito nada! Só por ele ter entrado e o Luciano saído, eu dou uma nota 7 aí pro Michel Araújo! Alan Franco entrou aí pra recompor a zaga, que o Arboleda foi expulso injustamente, né? Sem nota há pouco tempo! Luiz Gustavo também entrou aí sem nota há pouco tempo! Resultado ruim, tá? A gente pode ser ultrapassado, né? Pelos dois concorrentes e ir pra terceira, se ambos ganharem! E jogamos com RB reserva, né? Mas enfim, galera! Tem que fazer muita correção, Carpini! A gente vai fazer a coletiva lá no Jovem Esportes, cola lá já já! E a gente vai cobrar ele, hein? Vai ter que ser cobrado! Não interessa se é novo, se é pouco jogo! Tá? Aceitou a proposta de São Paulo? Tem que ser cobrado, sim, senhor! Tamo junto! Forte abraço! Se inscreva no canal! Tchau! Tchau!